Eita, que venda é essa, cara? Não, que venda é essa, sério? É um pedaço de pano de chão? É? Não, isso aqui é importado. Caraca! Gente, tá muito feio. É um pedaço de pano de chão. É um pano de chão, sério? Não é melhor uma venda, gente? Porque vai ficar muito estranho. Ô, produção! Cara, pano de chão é sacanagem.